Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o que levar na mala da maternidade. Acompanha o vídeo. Pessoal, a gente vai mostrar pra vocês como levar realmente o necessário, né? Porque a gente vê muitos vídeos falando e mostrando exageros de coisas. Como a gente já tem outro filho, a gente sabe que realmente não se usa. Então a gente vai mostrar realmente o mais necessário, tá? Eu separei aqui três conjuntinhos de body com as calças, que elas são bem pequenininhas, que pode ser usado por baixo ou se for ganhar mais no quente, no calor, alguns bebezinhos ficam só com elas. Então eu separei três, um creme, uma rosinha e uma amarela, uma menina. Separei dois pijaminhas pra colocar por baixo das roupinhas, que também são bem pequenininhos. Esses aqui que eu consegui, eles não têm pezinho, que tava bem difícil de conseguir os com pezinho aqui na cidade. Mas colocando a meinha junto, não tem problema. Três meinhas. A princípio, na nossa cidade, na maternidade, fica apenas um dia, se tudo der certo. Então, um dia inteiro, né? Dorme a noite, mais um outro dia. Então, três meinhas. Coloquei mais uma calça um pouco mais reforçadinha, só pra colocar mesmo, talvez nem vá usar. Um tip-top. O menorzinho, que a gente conseguiu. E a roupinha pra ela usar quando ela nascer. Que ela vai usar por cima de um desses pijaminhas. Aí vem o tip-top, assim. Ela vai nascer agora em novembro, mas mesmo assim aqui na cidade é um pouco frio e como é recém-nascido, então a gente coloca... Esse aqui é geladinho. E vem a moitinha. Aí esse conjuntinho, ela vai colocar por cima do pijaminha quando ela nascer. Separei a saída da maternidade, que aí eu já comprei um pouco mais fresquinha, com as luvinhas, que é importante pra eles não se arranharem. Vem um lacinho, né? E vem a roupinha, que aí já é mais verão mesmo, mais calorzinho. E vem a mantinha também dela. Aí outras coisinhas que a gente vai levar são dois sapatinhos. Desses que são tipo meinha, só pra realmente aquecer o pé, porque isso aqui vai ficar enorme, né? No recém-nascido, provavelmente. Um álcool, 70, pra fazer a limpeza do umbigo. E duas gases. Isso no hospital dá, mas a gente preferiu já levar, ter na bolsa. Vamos levar também duas babetezinhas. E duas fraldinhas, assim de pano. Essa é a toalha dela. Pra ela tomar banho no outro dia. Porque o nosso obstetra, ele não dá banho no mesmo dia, no bebê. Pra evitar alergias da pele, tá? A gente separou dez fraldinhas. Que eu acho que é o suficiente pra dois dias, né? Um perfuminho. Que eu não sei nem se ela vai usar, se a gente vai acabar colocando, mas eu vou levar. E dois lacinhos que seriam apenas pra, caso for tirar uma fotinho, alguma coisa assim. E aqui a gente botou as coisinhas mais de higiene dela. Que seriam do banho. Tá? Como eu disse pra vocês, o obstetra não dá o banho no mesmo dia, ele dá no outro dia. Aqui é uma decisão dele, né? Cada médico tem um protocolo diferente. Mas a gente vai levar igual as coisinhas pra tomar banho no outro dia. Então, o cotonete que a gente usa mais realmente pra ajudar na higienização do umbigo. Esse sabonete que eu comprei é o que eu recomendo pra vocês, que ele é da cabeça aos pés. O banho da cabeça aos pés, que é o sabonete líquido de glicerina. Não há necessidade de a gente levar pra maternidade, shampoo, condicionador, né? Pra um recém-nascido. Então, esse sabonete, ele é muito mais prático. A pessoa que vai dar banho, se for a enfermeira, se for a pediatra, ou até for vocês mesmo, né? O acompanhante. Fica muito mais prático tu comprar com esse biquinho. Porque com a mesma mão tu consegue aplicar ele. E ele dá tanto pro cabelinho quanto pra todo o corpo. Não precisa levar aquele monte de coisa. Eu coloquei esse sugadorzinho, que provavelmente a gente também não vai usar. Mas eu vou levar. Esse barbeirinho aqui. Provavelmente também a gente não vai usar. Talvez ajude alguma coisa ali na hora de mamar. Aí eu botei aqui. A pomadinha hipogloss. Passadora, né? Tá? Que a gente já usa desde a primeira troca ali, eu já coloco. Cortador de unha, porque no meu outro filho eles quiseram cortar a unha. Então, achei interessante colocar junto. A escovinha. E o lencinho umedecido. Tá? Que daí já é bem importante. Aí nós vamos levar também. Para a porta da maternidade. O enfeite. Tá? Nós não vamos levar lembrancinhas. Porque como a gente tá com a pandemia do Covid, não é permitido visitas. Então, a gente vai deixar as lembrancinhas para dar em casa. E aqui é a nossa bolsa da maternidade. Eu comprei essas que estão agora sendo mais usadas. Que eu acho que depois fica melhor para carregar, quando ela estiver um pouco maiorzinha. Aqui vem as entradas para as mamadeiras. Ela é bem espaçosa. Ela tem bastante divisão. Então, agora o pessoal tá comprando bastante desse tipo. E coube praticamente tudo. Só o kit higiene dela que a gente vai levar na nossa separada. Agora, essa aqui, né? Aí, além das mantinhas que já vêm nos conjuntinhos dela, eu vou levar duas mais quentinhas. Porque, embora seja novembro, né? É recém-nascido e tá frio. Tá um pouco frio. Então, eu vou levar duas mantinhas. Que a gente mora aqui no sul, né? Porque a gente mora no sul, então, mesmo sendo novembro, ainda tá chuviscando hoje, por exemplo. Tá frio, de noite a gente dorme com cobertor, né? Então, ainda mais um recém-nascido. A gente vai levar essa, que ela é mais fininha e antialérgica. E vamos levar essa daqui, que aí é mais grossa mesmo, né? Pra colocar por cima, pra aquecer realmente. E aí, pessoal, basicamente seria isso, tá? A gente vai levar poucas coisas, né? Nem tão poucas. Algumas eu acho até que vai acabar sobrando. Mas a gente tentou levar o que a gente acha que vai ser necessário. E aí, depois, se faltar alguma coisa, a gente também mora perto da maternidade. Tem como alguém vir buscar pra nós, nos alcançar. Então, eu vou contar pra vocês depois, né? Se isso foi realmente necessário, né? Se sobrou mais coisa ou se faltou. E aí, eu posso dar esse feedback. Porque eu vejo muitos blogs na internet, muitos vídeos mostrando exageros de coisas. Seis, sete conjuntos pra um, dois dias. E realmente não se usa. As mulheres chegam cheias de bolsas lá. E é um transtorno. Tem que cuidar as coisas do bebê. Fica aquela confusão. Então, eu acho que isso aqui é mais do que necessário pra pouco tempo dentro do hospital. E aí, turnse, façam��. E aí, też works. E aí, vamos. E aí, vamos fazer uma especialidade.